Do vôlei pro mundo, pro mundo é ótimo, pro futebol. O Corinthians segue aproveitando a folga no calendário desse meio de semana pra treinar e se preparar pro confronto do próximo domingo contra o Atlético Goianiense no Serra Dourada. O repórter Fernando Gavini esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a quarta-feira do Timão. A novidade do dia aqui no Corinthians foi a volta de Pablo aos treinamentos com bola. O zagueiro que não vinha jogando por causa de uma contusão está recuperado e vai voltar ao time na partida de domingo contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Mas o Pablo não terá Balbuena como companheiro de zaga porque o paraguaio machucou o posterior da coxa no último jogo contra o Vitória. Uma lesão de grau 1 que deve levar de 3 a 4 semanas para o jogador se recuperar. No lugar dele, quem vai jogar é o Pedro Henrique que vinha substituindo o Pablo e agora vai substituir o Balbuena. Quando aparecer a oportunidade, eu dar a conta do recado e os meus companheiros vêm dando muita confiança para mim, professor Fábio e com essa sequência aí poder aproveitar para até no futuro brigar ali por uma vaga de titular. Além do Pedro Henrique, quem também participou da entrevista coletiva foi outro jogador formado nas categorias de base. O volante Maicon, este titular absoluto da equipe corintiana nesta temporada. E o Maicon revelou que o Fábio Carilli tem como objetivo nesta semana nos trabalhos em campo melhorar o desempenho do time quando precisa propor o jogo. Temos que ajustar algumas questões de passe, principalmente o último passe que às vezes a gente acaba errando, acaba se equivocando nas escolhas mas isso tudo é treinamento, a gente está treinando muito o Fábio está pegando essas semanas que a gente tem cheia para ajustar esse espaço porque o nosso sistema defensivo é muito forte já independente de quem joga, a gente já sabe o que tem que fazer então é muito difícil a gente levar gol e quando leva a gente está em vantagem. O Corinthians volta a jogar no próximo domingo contra o Atlético Goianiense em Goiânia. O adversário perdeu os dois primeiros jogos no Campeonato Brasileiro uma grande oportunidade para o Corinthians conseguir a segunda vitória consecutiva na competição. Vai ser um grande jogo, a gente sabe que vai ser uma responsabilidade nossa sim mas também sabemos que tem um adversário do outro lado que está trabalhando muito forte que vem de duas derrotas mas que quer se reabilitar no campeonato então temos que entrar atento como se fosse um jogo de final de campeonato entrar ligado para que a gente possa corrigir os erros e fazer um grande jogo essa é a nossa obrigação, fazer um grande jogo que consequentemente ficaremos mais próximos da vitória. O Corinthians pode não ter um futebol vistoso? Um futebol bonito? Não, o jogo de domingo foi de matar. É, mas é competitivo. É. Quer dizer, é aquela coisa que não enche os olhos mas você sabe que... Mas dá para aprimorar um pouquinho, né? Não dá. Deixa eu jogar tão feio, né? É proposta de jogo, né? É, mas dá para... Mesmo essa proposta dá para ser um pouco melhor. Fazendo, claro, guardadas as devidas proporções, meio Atlético de Madrid, meio aquela coisa mais pragmática. O Corinthians já fez algumas... Por exemplo, o jogo contra o Universidade Católica foi lindo. Foi um jogo legal. O Universidade propôs no jogo, o Corinthians saindo rápido também no contra-ataque. Agora, o jogo de domingo foi uma coisa assombrosa. Ganhou o jogo, mas sabe aquele negócio assim, ó... Cara, por respeito, devolve o ingresso para todo mundo. Verdade. Agora, essa semana é boa para o Corinthians? Eu estou dizendo, eu quero o Corinthians no jogo contra o Universidade Católica. Claro. O que foi legal. O jogo de domingo, o Corinthians tem a semana toda para treinar e o Atlético Goianiense tem essa decisão hoje para o Flamengo. Claro que é em casa. Os dois jogos do Atlético Goianiense são em casa. Mas o Corinthians é muito melhor e tem tudo para aí. Tem uma semana de tranquilidade. Boa chance de conseguir segunda vitória fora de casa. E pelo esquema de jogo do Corinthians, o que não é tão comum no Campeonato Brasileiro, o Corinthians acho que vai ter um bom índice de vitórias fora de casa por causa desse assim. Ah, sim. Para jogar em casa, ele tem dificuldades porque... Tem que furar a retranca aí. Quando ele sai para o jogo, é mais complicado. Aí que esse Clayton que veio da Ponte Preta pode ajudar. Porque ele é um cara que quebra a defesa. Mas você vê ele jogando em que lugar ali? No lugar de quem? Então, quando joga fora, ele não dá nem para pensar em tirar o Romero para colocar. Sem chance. Nem pensar. Porque o Romero combate. Agora, por exemplo, seria uma opção jogar por um dos lados do campo, o outro lado está o jato, isso é mais difícil, para tentar quebrar a defesa com dribles. Vamos ver. Não é nenhum? Não pensem que é, não. Mas ele sabe quebrar a defesa. Mas isso passa a ser uma opção de jogo. Não.